Então bola um beck Tô ficando cego com tudo a luz desses flash Tô de palco em palco vendo elas cantar minha track Cidade, cidade acumulando meu gas Que hoje o pai tá chefe, que hoje o pai tá mec E na porta do meu camarão ela me espera Se passar na terra, cheirar meu número pra ela Me esquivando das golpes, deu o foco pra ela Sente a sensação de primeira dama, ela reza pra envolver comigo Sente a sensação, eu tô correndo do perigo Disse que sonhou e claro, uma noite comigo Todas daqui pra daqui é o brabo do distrito Oh bebê, sabe que não vai dar certo se envolver Nós é dor igual concreto Te dizer, comigo tem que ficar esperto Onde é sempre que eu quero te levar a sério Oh bebê, sabe que não vai dar certo se envolver Nós é dor igual concreto Te dizer, comigo tem que ficar esperto Onde é sempre que eu quero te levar a sério Fala na minha cara, yeah Que tá apaixonado, yeah Não vai ser difícil te levar lá pro meu quarto, yeah Sabe do que eu falo, yeah Nosso combinado, yeah No escurinho é sequência de vapo, 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 yeah Hoje eu tô na cena, eles querem colar na base Rolezinho de cinema, pode ficar à vontade As meninas tão sem pena, querem fazer sacanagem Chego forte no esquema, vida louca de verdade Oh bebê, sabe que não vai dar certo se envolver Nós é dor igual concreto Te dizer, comigo tem que ficar esperto Onde é sempre que eu quero te levar a sério Vem cá, se envolver comigo Que é uma noite de prazer Fazer coração abrigo Sei que escondido, fica difícil Mas é assim que eu vivo, correndo perigo De romance fugindo E eu vou jogar, noite novo e semana Sabe que eu sou bandido e tá me desejando Comentou com ele, os amiguinho explanou Que antes no passado esse mel ele já provou Não explana não, deixa no sigilo Que o lema da quadrilha é um pente sem compromisso E ela vai jogando, me observando Sabe que eu sou bandido e tá me desejando Comentou com ele, os amiguinho explanou Que antes no passado esse mel ela já provou Mas não explana não, deixa no sigilo Que o lema da quadrilha é um pente sem compromisso Então bora um beck Tô ficando cego com toda luz desse flash Doite palco em palco vendo elas cantam minha track Cidade, cidade acumulando meu cash Que hoje o pai tá chefe Que hoje o pai tá meia Tá meia Tá meia Tá meia Tá meia Então bola um beck Tô ficando cego com tudo a luz desses flash Tô de palco em palco vendo elas cantam minha track Cidade, cidade acumulando meu cash Que hoje o pai tá chefe, que hoje o pai tá...